Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, tô falando plural porque tem as warbzinhas aqui. Já vamos começar de uma forma assim, meio brutal, porque tenho que dar banho nessas meninas do último resgate. Vocês assistiram? Não assistiu, vai lá ver, depois volta aqui. Você assistiu? Continua aqui. Também já deixa o like, gente. Já vou pedir um chá agora, pra depois deixar vocês em paz. Deixa o like, comenta, se inscreve se é nojado aqui, muito obrigada. E vamos que vamos. Olha, já aconteceu uma coisa aqui, ó. Saiu os losangos, cadê? Ó, isso aqui. É aqui, ó, da roupinha. Já tá faltando alguns e caiu um, mas a gente vai voltar aqui, tá? Depois eu vou colar. Pronto, guardei ali do lado. Deixa eu melhorar aqui a visão pra vocês. Eita, eu te conto isso aqui. Ah, gente, isso são barbies, né? Então, vamos deixar ela assim, só pra não ficar tão exposta. Tirei a roupinha pra dar aquela lavadinha. Tá tudo em muito bom estado, mas é bom lavar porque sempre vem um pouquinho empoeirada. E essas bonecas, gente do céu, elas estão muito, muito bem. É uma bagunçadinha assim no cabelo, mas um pente já resolve. Só que eu vou lavar e tal pra dar aquele up. Fica ainda mais bonita. Pode ver que o elástico ressecou. Saiu aqui. O mesmo aconteceu com essa. O resgate eu tive mais bonecas, mas eu separei aqui pra gente ter mais conteúdo e também pra separar as coisas, né? Porque as outras são de Sailor Moon, não tem nada a ver com essas daqui. Como aqui são barbies antigas, eu deixei as duas juntas, né? Sendo essa de 1980, mais exatamente de 1984. Já sei tudo sobre ela, vou mostrar pra vocês quem que é ela e tal. E essa aqui é dos anos 90, de 1996. Antes de continuar, já vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta! Pessoal, essa daqui é uma Barbie muito linda. Fez muito sucesso. Eu sei disso porque tem ela em várias versões. A minha é essa daqui, que não tem os brincos, mas ela vem com anelzinho. Eu não tenho certeza se é realmente esse anel. Só que ela tem o buraco de anel, então sim, ela tem que vir com anel. Rostinho é assim. Zóio azul. O batom dela é uma cor meio... Salmão? Ah, é um rosê, sei lá. Uma corzinha assim. Ela vem com rabo de cavalo. Aqui, ó, eu não quero desfazer muito porque... Depois eu não vou dar conta de pôr do mesmo jeito. Então, eu vou remover esse elástico aqui depois que eu lavar. O corpinho dela é assim. Aquele bem típico dos anos 80, né? Com o bracinho curvado. Ela dobra o joelhinho. Olha o tec. Ah, esse tec é muito legal, né? Também gira aqui na cinturinha. Ela senta. O bracinho abre pro lado. Pra frente e pra trás. Cabeça também gira. E aqui tem esta bailarina. Que eu já falei pra vocês, né? Ela é dos anos 90. De 1996. E eu achei algo muito interessante. Porque esse corpo dela... É o mesmo corpo que a Clara tem. Sim, gente. É o mesmo corpinho. Olha só. Igualzinho. Parte de baixo. As mãozinhas. E aí ela gira aqui. É a mesma coisa. Só muda a cor, né? Que a Clara é bem branquela. E essa aqui é meio bronzeada. E a cor do sapato. Que o da Clara é um rosa clarinho. E o da bailarina aqui é um rosa mais pro pink. Ela tem essa coroa aqui em cima. Que gira, né? Também serve pra você segurar ela. Ela tá fazendo as poses e tal. A roupinha original tá aqui. Que vocês já viram. Sapato não precisa, né? Porque já vem com ela. Ela também tá com o brinquinho. E é o brinquinho certo. Isso aqui também tá tudo certo. Falta só um negócio lá. Aquela barra que teria, tipo... Como se ela estivesse fazendo aulas de balé. Treinando, sei lá. E também teria, tipo, um lacinho aqui nessa parte, né? Uma fitinha de cetim. Eu tenho uma aqui. Só que não é da mesma cor. Mas eu vou dar meu jeito, né? Pra ficar mais completinha. Ah, enquanto que a roupa dessa daqui... A roupa original não tem. Mas quando eu tava caçando quem era ela... Eu encontrei que essa roupa que veio junto com ela... É original de uma Barbie. É, gente. Essa Barbie aí que vocês estão vendo. Na hora que eu encontrei esse vestido por lá... Quer dizer... Na hora que eu vi ela usando o vestido... Eu pensei que era um vestido aleatório, assim... Muito bem feito. Mas eu não achava que era de Barbie. Até porque não tem etiqueta, ó. Não tem nada aqui falando. Mas eu achei bonito. Um roxinho com rosa. Uma gracinha. E agora que eu descobri que realmente é de Barbie, eu gostei ainda mais, né? Aqui atrás não é velcro. Esse botãozinho. As alças. Olha o tecido aqui como que é. Tem até um bordado. É, dona Barbie. Você já foi chique demais no passado. Mas tá. Então foi isso os achados de Barbie. Dessa última caçada que eu fiz. Essa não veio com sapato. Mas eu já arrumei um aqui pra ela. Eu vou colocar esse sapato branquinho. Que estão lá assim na... Na ponta. E agora a gente vai lá pro banheiro. Pra dar um jeito no cabelo. E o penteado... É só refazer mesmo. Porque elas estão muito bem. Olha esse cabelo. Tá perfeito. Só as pontas também coisadas. E o penteado eu acho que é esse mesmo. A pessoa não mexeu no cabelo delas. O que é muito bom, né? Então bora lá. Ué! Gente, essa lavagem aqui eu fiz com o shampoo. E depois eu passei condicionador. Esses trequinhos que vocês estão vendo são os elásticos. Que estão super ressecados. Chega a tá duro. Essa aqui... Eu sinto que o cabelo dela... Sei lá, se é de outro material. É. Dá pra sentir que é outro material. Porque ele tá menos macio. E também tá um pouquinho embolado, né? Eu vou pentear. E o cabelo dela tá desse jeito porque eu não quero desfazer essas tranças de duas mechas. Porque eu não consigo fazer. Não sei porquê. Eu já tentei de tudo. Eu não consigo fazer esse torcidinho e ficar desse jeito. O cabelo dela não tá embaraçado em nada. Eu consigo sentir que ele tá super macio. Então eu passei o creme aqui. Eu vou pentear mais as pontas. Só por pentear mesmo. Já a Barbie dos anos 80, né? Ela precisa de um cuidadinho aqui. Então eu vou pentear devagarzinho, né? Então eu separo em mechas pequenininhas. Penteio de baixo pra cima, né? Ou seja, das pontas até chegar na raiz. Ó. Vai fazendo assim devagarzinho. Não vai soltar cabelo nada, ó. Tá vendo? Não tem nada. O que sair aqui é porque tinha que sair mesmo. Também, né, gente? É uma boneca dos anos 80. Mas na verdade ela é 84, né? Então ela tem 40 anos. Pra uma boneca, 40 anos é muita coisa. Então é só ir fazendo isso aqui. De mecha em mecha. Aí você termina e a sua boneca vai ficar legalzinha. Vou voltar com vocês depois que ela já tiver com o cabelo seco e bonitinho, tá? Pra gente terminar a nossa transformação. Olha a quantidade de cabelo que saiu. Praticamente nada, né? Ó. Tipo, eu penteei o cabelo todo e não saiu muito. Por quê? Porque ela só tava com o cabelo bagunçado. Então se tiver com o cabelo bagunçado, não tem problema de você pentear com ele molhado. Inclusive a minha Barbie clara, eu fiz com ele molhado. O segredo é que você tem que fazer com mechas bem miudinhas. Ó, o dela tá aqui desse jeito. Eu também já dei uma passadinha de pente assim, ó. Só pra ajeitar. E agora enxaguar, né? Depois disso daqui, vou deixar ela secando e a gente continua a transformação lá no quarto. Gente do céu. Eu tô tentando recriar o penteado dessa boneca. Mas eu não consigo por causa dessas tranças que você tem que enrolar e fazer uns negócios. Ai, não dá. Então eu vou fazer uma versão aqui minha. Eu coloquei esse elástico aqui. Agora deixa eu pegar esse grampo. Eu coloco ele bem aqui. Daí eu vou girar aqui. Aí a ponta do cabelo eu coloco aqui. Passei com uma dificuldade lascádia. Mas entrou. Aí agora é puxar aqui. Tá difícil que o cabelo dela é grosso. E junta que tá tudo os negócios torcido. Aqui na frente é desse jeito. Eu fui seguindo o que já tava feito no cabelo, né? Vocês lembram que eu lavei e eu nem desmanchei nada. Aí de acordo com como ia as ondas, eu fui juntando. Daí aqui acho que era pra fazer dois torcidão. Mas eu não consigo. Então eu inventei um negócio um pouco diferente. Agora é dar uma penteada, porque eu vou botar uma mexerção. O cabelo ficou meio doidão aqui, né? Aqui dentro eu coloquei um elástico pra dar uma segurada no cabelo. Aí, assim, ó. Até que não tá tão feio, não. Bom, agora que eu acabei o cabelo, eu acho que eu já vou fazer o negócio da roupa. Aí eu continuo com o laço. Pessoal, eu tô olhando aqui e infelizmente eu vou ter que abortar a missão de trocar um losango de um lado pro outro, né? No caso, é uma ideia. Como aqui é a frente da roupa, eu ia pegar uns losangos da parte de trás e colocar aqui, né? No que faltava. Mas não tá dando certo. Quando eu começo a tentar arrancar, eles ficam ameaçando de estragar, ó. Tipo esse daqui. Esse, tá vendo? Ele fica coisado. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar tentando tirar. Eu vou estragar o que tá bonito, né? Pra tentar pôr aqui. E não vai dar certo. Então vai ter que ficar assim mesmo. Quem sabe um dia eu consiga um papel pouquinho parecido, ao menos, né? Ou... Não, peraí, gente. Papel alumínio. Só pra, né? Não ficar essa coisa assim. Nossa, tá faltando. Peraí, eu vou tentar agora. Tenta adivinhar qual desses é o papel alumínio. Descobriram? O papel alumínio é esse aqui, ó. Eu não colei ainda. Foi esse aqui. Fiz aqui no olhômetro e ficou até legal, né? Nossa, não amassar não. Pelo amor de Deus, fio. Vou ver se eu consigo fazer mais dois. Aí eu vou preencher o buraco que tá aqui. Ó, papel alumínio. Se vocês se depararem com esses... Com algum detalhe aí, que é esses negócios meio iluminadinho. É um bom substituto. Vou fazer aqui. Depois eu vou colar com o Super Bonder mesmo, ó. Porque eu não tenho outra cola aqui. E aqui vai dar mais certo. A roupinha. O lacinho. Já fiz um. Ó. Ficou bonito, né? Não é exatamente a mesma cor, mas tá tudo bem. Tá meio que no tema. Porque ela tem vários tons de rosa. E eu tô improvisando, gente. Eu pintei com esmalte. Sim, eu tô sempre usando esmalte, que é o que eu tenho em casa. A fita que eu tenho é dessa cor. Nada a ver, né? Pra gente usar aqui com essa Barbie. Então eu pintei. Aí eu espero secar, óbvio. E depois eu coloco aqui. Já essa Barbie tá dando muito menos trabalho. Mas eu tô achando que eu estou com uma usurpadora aqui. Sim, gente. Sim, sim, sim. Na hora que eu estava pesquisando com o penteado dela. Eu acabei descobrindo que existe uma outra Barbie. Que é muito parecida com essa Loving You. E agora eu tô na dúvida quem que é ela. Me ajudem a descobrir. Olhando assim de primeiro. Você vai falar que ela é essa outra aí, né? É essa do Sea Loving, sei lá. O negócio aí do mar. Mas eu vi que existem versões da Loving You sem o brinco. Por isso eu não consigo identificar, gente. Elas são muito parecidas. Outra coisa é que a Loving You foi feita em 1984. Já essa foi no ano seguinte. 1985. Essa não, né? Essa outra aí. Não sei se é ela aqui. Ó, essa é da Filipinas. O rostinho é esse aqui. Ela não tem brinco. Veio com esse anel. Eu teria que descobrir se essa outra Barbie aí vem com esse tipo de anel. Porque se vier, então realmente ela não é a Loving You. Mas se ela tiver um anel de outro tipo, pode ser que sim. Porque na Loving You, né? A Barbie do amorzinho aí. Ela tem as bijuterias dela na cor vermelha. Seja quem for, vamos continuar aqui. Ah, gente. Inclusive, ó. Eu mudei o caixotão. O caixotão tá diferente. Parecendo um armário. Tenho que mostrar pra vocês essas atualizações aqui do nosso quartinho. O penteado dela é super simples. É só você amarrar tudo junto aqui. Aí você pega uma mecha. Torce assim. Passa em volta do cabelo. E o restante da mecha você coloca de volta aqui. Passa a ponta do cabelo aqui dentro. Pronto, terminei de ajeitar. Você faz o lábio de cavalo. Envolve uma mecha aqui e passa ali por baixo. E tá assim, é bonitona. Sapatinho, já falei pra vocês, né? Vou usar esse. Vou terminar de vestir ela. Terminar de ajeitar a bailarina. E é isso, gente. Esse é o resultado final. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Aqui é um love note. Love you, Barbie. Porque você é tão bonito. Aqui é um love note. Dress em velvety red-hearts. Com love notes, stamper e art stickers. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Porque eu amo você, Barbie. E é isso, gente. E é isso, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma